Agora a gente fala a respeito da safra de milho no estado do Paraná, por lá a situação é bastante diferente a uma quebra de safra já estimada para este ciclo. O estado passou por uma longa estiagem na fase determinante das lavouras de enchimento de grãos e isso, portanto, trouxe um menor potencial produtivo para as áreas plantadas. Mais de 40 a 45 dias sem chuvas foram registrados em alguns pontos do estado paranaense. Isso fez o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado do Paraná cortar a previsão da safra de milho para o estado. O corte foi em mais de 2 milhões de toneladas com agora a projeção estando em 10 milhões de toneladas do cereal. A gente acompanha os números na tela, então, veja que agora em maio o Deral traz a projeção de 10 milhões de toneladas. No mês passado a expectativa era de 12 milhões 240 mil toneladas de milho, portanto, ficando bastante claro o efeito da seca sobre a segunda safra de milho no estado paranaense. A gente volta a falar agora com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia para saber como que o clima se comporta para o estado do Paraná e também Mato Grosso do Sul nos próximos dias. As lavouras de milho do Mato Grosso do Sul e também do Paraná foram bastante prejudicadas ao longo dos últimos períodos, onde a umidade do solo diminuiu bastante por conta da falta de chuvas. Agora, nos últimos dias, voltou a chover tanto em áreas produtoras do Mato Grosso do Sul como também do Paraná. Foi o avanço de uma frente fria no decorrer da semana passada que trouxe mais instabilidades e até os índices de umidade do solo aumentaram nos dois estados. Agora, as condições hídricas seguem bastante favoráveis para o desenvolvimento do milho segundo a safra, tanto que os índices agora já passam de 60% a 70% em grande parte desses dois estados. As perdas que já aconteceram não devem ser revertidas, só que agora essa chuva voltando a garantir melhores condições hídricas do solo acabam por paralisar essas perdas nas lavouras. Nos próximos dias, o tempo firme ainda vai predominar, tanto no Mato Grosso do Sul como também no Paraná, porque a massa de ar mais seco vai seguir atuando em grande parte do país. Só que os dias já estão contados sem instabilidades, porque a partir da próxima semana, a partir do dia 30 de maio, já volta a chover, tanto no Paraná como também no Mato Grosso do Sul. E as pancadas até acontecem de maneira bastante significativas, principalmente no interior do Paraná. Na faixa oeste, os acumulados podem alcançar até 30 milímetros, enquanto que no Mato Grosso do Sul, essa chuva acontece com menor volume e também de maneira mal distribuída. Mas a partir do terceiro período, entre os dias 4 e 8 de junho, é que a chuva começa a ficar cada vez mais persistente no Paraná e também ganha um pouco mais de intensidade no Mato Grosso do Sul. Os volumes de água variam de 15 até 30 milímetros, até pelo menos o dia 8 de junho. Então, durante as próximas semanas, volta a chover em áreas produtoras de milho segundo a safra, tanto no Mato Grosso do Sul como também no Paraná. No Paraná, as chuvas vão acabar sendo um pouco mais persistentes, mas de maneira geral, os dois estados vão ser beneficiados com o retorno das chuvas ao longo das próximas semanas.